Aê, chumete tudo de caralho! Sistema de polícia, é sistema de repressão! Sistema está exterminando nossa população! VMS, vomitando no sistema! Sistema de polícia, é sistema de repressão! É destruindo nossa população! Sistema de polícia, é sistema de repressão! Sistema de polícia, é sistema de repressão! Sistema de polícia, é sistema de repressão! A questão é dor, nossa população A questão é dor, nossa população Só o executado, nossa população A noite certa, a noite certa, a noite certa A noite certa, a noite certa